MOTOCICLISTAS VIAJANTOS Próximo 4 cilindros vai ser uma VESA e meio Se Deus quiser Eita lá Vá lá, vá lá Rai com Deus Deixa o carro passar Olha o desnível aí É A VESA A VESA foi super aprovada pelo meu amigo Jackson Ele tinha CB aí Já há alguns anos Agora chegou a vez A VESA Estamos no Recife Estamos aqui Passando por viaduto na BR-101 E ali embaixo a Avenida Caxangar PE05 PE05? Não, acho que é outra PE já 05 lá em Camaragibe Radazinho de 50 escondido Quando instalaram aquele radar ali Instalaram atrás das árvores Aí pegava O pessoal de surpresa E justamente na descida né Mesmo que não acelere O veículo Vai no embalo É E uma dica Você que pega muita estrada De moto Evite ficar atrás de caminhão Se for fazer uma ultrapassagem Se prepare para fazer a ultrapassagem Já de longe Você não colhe Você não colhe atrás do caminhão Quando você vê que dá para ultrapassar Aí você joga para a esquerda E vai E gaste o mínimo de tempo possível Para fazer essa ultrapassagem Por quê? É Lá atrás nós Fraglamos Um pneu de caminhão estourando Aí é pedaço de pneu para tudo que é lado Pedaço também dos paralamas de madeira E alguns são de plástico Aí voa pedaço Que podem lhe ferir Na explosão Ou que você pode passar por cima E pode perder o controle da moto Ou Até mesmo furar um pneu Então fica a dica aí Os caminhões O pessoal Às vezes não tem dinheiro para colocar um pneu novo Que é caríssimo Aí acaba Recalchutando o pneu E o pneu recalchutado Ele tem uma vida útil Reduzida E Tem também o limite de carga Ele não tem a mesma capacidade de carga Que um pneu novo Só que O caminhão continua sendo usado da mesma forma Então é muito perigoso ficar perto de caminhão Principalmente os mercedinhos É o que mais acontece É o que mais acontece Deixar uma folga aqui para os carros passarem Essa reforma da BR-101 Que nunca termina É o que mais acontece É o que mais acontece Segunda vez que eu passo aqui e o trator atravessa ali a pista Tem a placa avisando Tá bem sinalizado Olha o caminhão aí Vamos ultrapassá-lo Uau, você ultrapassou pela direita Você é louco Aqui o acesso As motos ágeis passarem A outra moto ágeis eu vou entrar Tempo para uns 6 minutos Para mandar um salve para o Rogério Turbista do canal RSilva 013, gente fina viu? A de Bertiola, São Paulo A de São Paulo também o canal Alegru, é o Alexandre Também de São Paulo o canal M Souza 081, é o Marcos Vou para a faixa da esquerda porque essa daqui é muito irregular E com buracos E com buracos Bateras Olha a XRE aí Vamos ver o quanto eu andei com o abastecimento Passei direto aqui Passei de novo 253 km Então aqui está aproximadamente meio Será que fazia para ir a 500? Provavelmente sim Provavelmente sim A gente fez uma boa média de km por litro Ali na frente, essa faixa da direita tem uma cratera É por ali perto da passarela Exatamente embaixo da passarela E até a próxima Teste Especial A Queira Teste Teste Entre Teste 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 Vamos lá. A estrada está bem movimentada, hoje é sábado, 23h da tarde, eu nunca mais tinha visto uma Santana Quantum, como carro de funerária. Olha aí meu amigo Fábio. Olha aí a Quantum. E andando pelo acoastamento. XR, a antiga e a nova. Olha aí. Olha aí. A direita aqui é que tem um desnilho. Olha aí. 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 Obrigado por assistir o vídeo Se inscreva no canal E até o próximo Valeu E até o próximo